Hello, contadores de histórias, hello, contadores de histórias, eu sou Otávio Gump, esse é o Super 8, e hoje chegou o momento desse filme já clássico, premiadíssimo e queridíssimo pelo grande público, o que é muito justo, já que ele é capaz de proporcionar uma montanha russa de emoções. Bom, eu vou tentar estruturar o tanto de coisas que eu consigo pensar sobre esse filmão de liça, então fica o meu singelo convite, simbora. Sem seu protagonista, esse filme se chamaria Usain Forrest? Na versão pornográfica, a Jenny diz, porra, Forrest, porra, Otávio, você é estúpido ou algo assim? Tudo isso e muito mais, agora. Enquanto tá sentado num ponto de ônibus esperando sua condução, um homem limitado intelectualmente, mas tremendamente carismático, conta sua incrível história de vida, desde a infância com problemas de locomoção até a bem-sucedida vida adulta, passando por eventos marcantes da história do Estados Unidos entre os anos 50 e 80, de forma bem inesperada e surpreendente. E você pode encontrar Forrest Gump, o contador de histórias, no catálogo do Globoplay. Não só ele, como outros grandes clássicos incontestáveis e obrigatórios do cinema. Mas não apenas clássicos, como filmes mais recentes também, premiados, populares, inspirados em livros, exclusivos, filmes brazucas, além de séries internacionais prestigiadas e séries originais Globoplay, como Sob Pressão, Desalma, Sessão de Terapia, Arcanjo Renegado, Segunda Chamada, O Caso Evandro e muitas outras. Ah, e tem uma minissérie chamada Os Últimos Dias de Gilda. Eu ainda não vi, mas eu vi a peça na qual ela foi inspirada e eu achei muito top. Fiquei muito curioso. Então eu acho que tem boa chance da minissérie ser também muito boa, até porque é dos mesmos envolvidos. Se você ainda não é assinante Globoplay, se liga que tem promoção. Assinando o plano anual até o dia 31 de julho, a mensalidade fica por R$14,90 ao longo de um ano. E tem mais, você ganha 3 meses de Apple TV Plus de bandeja. Quem for tirar férias agora, olha só, é uma boa pedida pra você assistir o que pode em 3 meses de Apple TV Plus. E aproveita que essa promoção, repito, só vai até o dia 31 de julho. O link, como vocês sabem, tá aqui embaixo na descrição. E agora, vamos lá pra nossa análise. Lembrando que esse vídeo tem duas partes. Na primeira parte, análise. E na segunda, eu vou dar curiosidade sobre a produção. Ah, e como é um filme de 94, eu não vou evitar spoilers. Então, fiquem avisados. Forrest Gump, o contador de histórias, é uma peculiar aventura que conta uma espécie de fábula dentro do mundo real. É que, ao longo da vida, o protagonista passa por situações pra lá de inusitadas, por vezes até quase fantásticas, dentro ou em torno de fatos históricos. E é deslumbrantemente envolvente acompanhar esse personagem único enquanto ele realiza feitos ímpares, é impactado e impacta em eventos reais marcantes, e esbarra em figuras famosas, as quais acaba influenciando também de alguma forma. E por que é tão deslumbrante? Primeiro porque Forrest Gump é um personagem adorável. Sua pureza, honestidade e a completa falta de malícia fazem com que se aliar a ele no início e não largar mais pro resto do filme seja uma tarefa muito fácil e recompensadora. Segundo porque suas peripécias pelo mundo são tão aleatórias quanto imprevisíveis. Por outro lado, também são tão únicas que chegam a ser convenientes, e tão coincidentes que chegam a ser até implausíveis. Afinal, como esse homem com inteligência limitada e na base do sem querer querendo, sempre consegue tomar as decisões precisas pra que tudo dê certo pra ele e pra que ele sempre esteja conectado a pessoas em momentos tão icônicos da história do seu país. Então, não vou tapear vocês não. Forrest Gump, o contador de histórias, realmente traz uma das maiores reuniões de coincidências, facilitações e conveniências da história do cinema. Recursos narrativos que eu só costumo mencionar aqui pra esculachar um filme. Mas aí que causa a bilora na cabeça da gente. Por que então esse filme que apela tanto a tais recursos poderia ser um dos filmes mais amados de todos os tempos? Por que ele costuma ser lembrado com tanto apreço? Por que ele mereceu entrar no nosso hall do prestígio? Bom, se tem uma coisa que a gente pode aprender com grandes clássicos do cinema é a capacidade de boa parte deles em subverter regras. E Forrest Gump é um desses casos. Aqui as facilitações, coincidências e conveniências contraditoriamente funcionam, e muito, porque além do roteiro assumir elas com orgulho, vai além ao, na verdade, se construir através dessas coisas. Forrest Gump conta a história de um cara puro e adorável, certo? Certo. Mas, sobretudo, é uma história de uma vida cheia de coincidências incríveis e curiosas, inclusive conectadas à história do país dele na segunda metade do século XX. Não dá pra descartar uma coisa da outra. As coincidências fazem parte já da premissa. Algo que o roteiro de Eric Roth, baseado no romance de Winston Groom, sabiamente aproveita pra fazer um apanhado crítico sobre as mentalidades mais marcantes dentro desse contexto. Assim, temas como machismo, bullying, violência doméstica, abuso infantil e suas marcas, racismo, belicismo, corrupção, niilismo, vício em dorgas, tudo isso é comunicado através da ótica leve e pura do protagonista, mas, confiado que quem da parte do público tiver mais maturidade, vai entender a ironia, seriedade e ou gravidade desses e outros temas que marcaram esse período retratado e ainda persistem até hoje. Por essas e outras que Forrest Gump segue atemporal, mesmo recontando um período passado tão claramente. Com isso em mente, pra abordar tanta coisa e pra inserir o Forrest em tantos acontecimentos, os autores perceberam que precisariam de muitas coincidências. Uma ou duas que passariam despercebidas não bastariam pro que eles queriam contar. Então, uma vez que a trama precisaria de muitas delas pra fazer os relatos do Forrest aparentarem tão interessantes quanto inacreditáveis, por que não se esbaldar logo e aproveitar todo o potencial cômico e narrativo disso? É assim que o roteiro abraça o recurso com todas as forças, tanto pra fazer rir quanto pra não deixar a narrativa estagnar jamais. Reparem que quando um capítulo da vida do Forrest tá encerrando, algo já puxa ele pra outro caminho. E por mais que as viradas na vida do protagonista surjam de um jeito que a gente chamaria, assim, de conveniente, o texto jamais deixa de se preocupar em conectar as ideias, fazendo com que até as viradas mais improváveis e talvez até as mais implausíveis pareçam naturais. Claro, em coerência com a ironia generalizada do projeto. E aí tudo vai cimentando direitinho, direitinho, de forma muito orgânica. Enquanto Forrest tá só fugindo de Bullies, ele consegue um passaporte pra faculdade. Quando ele tá se formando, vem o cara e oferece um folheto do exército. Quando ele tá se recuperando de um ferimento de guerra, vem alguém e apresenta o ping-pong. Enquanto vai da escola pra faculdade, da faculdade pra guerra e da guerra de volta pra casa, ele testemunha um monte de coisa. Negros acessando a universidade pela primeira vez, conhece John Kennedy, Lyndon Johnson, Nixon, revela o escândalo de Watergate, conhece os Panteras Negras, discursa pra hippies, entre várias outras coisas, as quais ele é levado sem querer. Seus atos de protagonismo é dizer sim pra onde quer que o destino leve. Dentro desse contexto, a história de vida do protagonista serve como um fio condutor entre esse apanhado histórico, enquanto o próprio age como uma testemunha casual e imparcial de tudo que presencia. E quando interfere de alguma forma, faz isso sem malícia, sem julgamento, sem objetivos, sem premeditações, e portanto, sem consciência. Ele só faz espontaneamente. O que não o torna muito diferente de uma força da natureza, como, sei lá, o vento? Sim, precisamente o vento. E não sou eu que estou dizendo isso, não. O próprio personagem assume isso. Só que, ao mesmo tempo que o Forrest é como o vento assoprando pra lá e pra cá sem premeditações, ele também é como algo que o vento carrega aleatoriamente por aí e testemunha os acontecimentos à sua volta. Como, sei lá, uma pena? Não à toa, é justamente assim que o filme abre e se encerra ao som da emocionante trilha de Alan Silvestre. Que, só de lembrar, os olhos já começam a querer suar, né? E vocês lembram o que acontece nesses trechos? A pena chega voando no Forrest, aí ele pega e guarda. Por quê? Porque, a partir desse momento, ele vai assumir o papel da pena ao contar sua casual história de vida, mostrando pra onde o vento levou ele. E aí, no finalzinho, quando Forrest entrega o livro ao filho, a pena cai. Forrest fica lá sentado, enquanto o filho pega o busão, a câmera abaixa e a pena volta a flutuar, retomando o seu papel de testemunha do acaso. Mas, a alegoria do vento e da pena não para por aí, não. Enquanto ela serve pra indicar o papel do Forrest na narrativa, essa alegoria também propõe uma reflexão sobre a nossa existência na Terra. Pois, veja bem, no túmulo da Jenny, o próprio Forrest questiona se a gente teria um destino ou se flutuamos, por acaso, na brisa. Ele conclui dizendo que acha que é uma mistura dos dois. Eu não entendo o destino como um objetivo místico, imutável e predeterminado. Eu entendo que a gente pode traçar objetivos e assim a gente pode influenciar no nosso destino, mesmo que nem sempre consiga moldá-lo do jeitinho que a gente idealiza. Afinal de contas, o mundo é realmente caótico. Então, com esse pensamento, Forrest me parece corretíssimo. A vida é uma mistura dos dois. A gente pode controlar a pena abanando as mãos, ligando ventiladores, a gente pode segurar elas, puxar por uma cordinha, a gente pode botar dentro de um livro e levar com a gente. Ou seja, a gente até consegue manter essa pena que representa a nossa vida sob um certo controle. Porém, isso também não exclui sua suscetibilidade em relação aos ventos naturais, ou seja, em relação ao acaso. Principalmente quando a gente larga a nossa pena ao Léo. Por isso, eu discordo de quem critica esse filme baseado no fato de que dá tudo certo para o Forrest e dá tudo errado para a Jenny. Porque essa separação faz parte da mensagem do filme. Quando se larga a vida ao vento, como ela parece assumir ao cantar Blowing in the Wind, assume-se o risco do vento levar a sua vida para locais desagradáveis. Principalmente quando você é uma personagem real. E é isso que separa Jenny e os demais personagens do Forrest. Ele é uma força da natureza caótica enquanto vento e testemunha do acaso enquanto pena. Não alguém que representa uma pessoa real. O Forrest Gump é um personagem neutro, sem noções de bom ou ruim, de afortunado ou desafortunado. Até por isso, não dá para a gente extrair um grande estudo de personagem ali. Como eu disse, ele é um fio condutor de caminhos e esses caminhos que ele cruza são os que representam personagens com psiques reais e ricas para a gente refletir. Claro, ainda assim, é interpretado como a delicadeza absurda de Tom Hanks para captar o sotaque do Alabama, o que ele procurou captar através da voz do ator Mirim que interpreta o Forrest na infância. e muito capaz ao sugerir a falta de malícia do personagem sem cair no mau gosto do capacitismo porque era só um escorregão para isso. Mas ele se segurou muito bem. Mas quando a gente fala de fato de estudo de personagem, isso a gente encontra em quem está ao redor do Forrest. E sobre esses personagens nem tudo dá certo, nem tudo sai como planejado porque é assim na vida real. Esses são reais, o Forrest não. E isso não prejudica o filme porque é ele quem liga essas histórias de forma quase fantástica. A mamãe dele que faz das tripas coração para fazer com que o filho tenha alguma chance num mundo que tem prazer em rebaixá-lo interpretada com um lindo equilíbrio entre firmeza e doçura por Sally Field. O Bubba com sua divertida obsessão por camarões que foi o que restou a ele na posição social em que ele ocupa. Isso e ir ao exército que ele não teve escolha. Onde ele desenvolve uma química fraternal com o Forrest e tem a sua vida encerrada precocemente sem sequer saber pra que tinha sido enviado pra lá. O Tenente Dan que se devasta com a perda das pernas e passa por um processo de reconstrução edificante. E sobretudo a Jenny. Sobretudo porque a Jenny é de longe a personagem mais rica e complexa de Forrest Gump. E é uma vergonha que Robin Wright não tenha sido lembrado nas grandes premiações por sua performance, viu? Talvez porque muita gente ama o Forrest e antipatizou com ela. Um tremendo de um erro. Porque assim, eu adoro o Forrest pelo símbolo de pureza que ele carrega e pela performance muito bem dosada do Tom Hanks. Mas entre erros e acertos a Jenny é a personagem mais humana desse filme e muito disso se deve à interpretação da Robin Wright. E uma personagem cujos caminhos tortuosos revelam o peso que abusos principalmente no início da vida causam ao longo da trajetória de uma pessoa. A Jenny almeja sempre mais. Mais liberdade, mais prestígio, fama, amor. Mas ao mesmo tempo ela se sabota largando sua vida ao vento como se não achasse merecedora do que conquistou ou como se o que conquistou não fosse o bastante. Parece contraditório, mas ao mesmo tempo não é. É como se ela tivesse o tempo todo em extremos e esses extremos sempre levassem ela à fuga. Talvez por isso ela não queira ficar com o Forrest. Que ela o ama eu não tenho dúvida. Só que parece ter um controverso misto de eu não mereço o amor dele pois eu sinto que mereço mais do que ele tem a oferecer. E o que ela precisaria mais talvez nem ela saiba. Mas ela precisa procurar. E enquanto não acha ela passa a vida perdida. E boa parte desse comichão em procurar algo que ela nem sabe o que está procurando possivelmente vem dos abusos que sofreu na infância. Pois como uma maldição isso marcou e prendeu ela num ciclo de abuso inferiorização e necessidade de fuga. Forrest Gump o contador de histórias conta com uma direção inteligente de Robert Zemeckx para retribuir o nosso tempo investido com uma saga fabulosa de uma pessoa ficcionalmente adorável enquanto esbarra em personagens instigantes e testemunha eventos e mentalidades excepcionalmente reais que marcaram período retratado. Uma delícia de filme com humor leve mas sempre preciso repleto de momentos inspiradores encantadores e emocionantes. Quando termina a experiência é possível da gente terminar esgotado pelo que parece ter sido uma longa jornada. Mas provavelmente com o coração quentinho certo de que essa é uma obra diferenciada que vai ficar guardada com carinho pra sempre na nossa memória. E isso é tudo que eu tenho a dizer sobre esse filme. Quer dizer na parte da crítica porque agora vem as curiosidâncias. Winston Grum o autor do romance original recebeu 350 mil pelos direitos de adaptação e no contrato tinha também a participação de 3% dos lucros líquidos do filme no território estadunidense. No entanto essa parte ele nunca recebeu não. Mesmo que o filme tenha feito uma receita de 330 milhões nos Estados Unidos a Paramount disse que tirando os custos de produção e publicidade não tinha lucro a dividir lá no território estadunidense não. O autor obviamente ficou pistolaço e tentou processar o estúdio mas pra paz igual o homem os executivos resolveram comprar os direitos de adaptação do livro Gump and Cole que dava continuidade aos eventos do primeiro livro no qual o roteiro do filme foi baseado. E dessa vez ofereceram uma quantia na casa do milhão a história do livro é curiosa ela se passa num mundo onde o filme existe e o Forrest real é afetado pelo sucesso do filme e ainda chega a conhecer o Tom Hanks tá mas cadê o filme disso? Então na época o Tom Hanks não pilhava de fazer sequências e quando ele finalmente reconsiderou a ideia e o roteirista Eric Roth até escreveu o roteiro veio o 11 de setembro de 2001 e esfriou a ideia é que o roteiro descartou essa coisa de filme dentro do filme mas manteve o Forrest participando da história dos Estados Unidos na década de 90 incluindo eventos que envolviam um terrorismo e isso não parecia de bom tom mas por que que não cortaram isso? e agora que as feridas curaram? será que não vai? Então o projeto nunca foi cancelado oficialmente tá na geladeira eternamente eu acho que esfriou e depois que esfriou veio o medo dos realizadores de repetir a fórmula sem ter o que acrescentar o que poderia manchar a imagem do original no rascunho original do roteiro havia uma sugestão pra incluir símbolos mais literais em forma de animação tradicional junto aos personagens o Tenente Dan teria uma nuvem de chuva escura pairando sobre a cabeça dele a Jenny teria asas de anjo e o Forrest teria um George Curioso animado como companheiro Robert Zemeckis acredita que recebeu o convite pra fazer esse filme porque ele soube combinar live action e animação em uma cilada para Roger Rabbit só que conhecendo também as dores de cabeça que ele passou nesse filme e não gostando muito dessa ideia só topou dirigir Forrest Gump se esse negócio fosse descartado e ainda bem que foi assim porque imagina a presepada Forrest Gump o contador de histórias tem um triunfo técnico escondido seus efeitos visuais é que aqui tem muitos daqueles efeitos tão precisos e pontuais que seu grande mérito é não serem notados tem efeitos nas inserções do Tom Hanks em filmagens históricas reais quando o Forrest joga ping pong a bolinha foi inserida em CGI na gravação havia até um metrônomo pra ajudar o ator no tempo das raquetadas as pernas do Gary Sinise foram apagadas digitalmente e às vezes até escondidas por meio de efeitos práticos ficava em compartimentos construídos pra isso na composição de cenários ou na multiplicação de multidão isso acontece na partida de futebol e no discurso em Washington pros hips em que foram filmados vários trechos com uma multidão preenchendo um espaço depois eles saem vão pra outro espaço depois eles saem vão pra outro espaço e aí depois é só compor o todo e aí parece que tá tudo preenchido que pra lotar aquilo tudo menina era muita gente e também tem efeitos durante as guerras nos tiros jatos e explosões tudo inserido por computação gráfica e ou composição também tipo primeiro filmaram o Forrest correndo com buba segurado por cordas e depois filmaram as explosões e aí na pós-produção sobrepuseram uma coisa na outra há uma atenção muito grande aos detalhes aqui por exemplo o Forrest Gump sempre tá usando uma camisa quadriculada quer dizer quase sempre às vezes tem alguma coisa diferente na cena que fez com que ele mudasse um pouco a vestimenta quando o Forrest aprende a jogar tênis de mesa o colega diz pra ele que o truque é então sempre que ele aparece jogando ping pong ele nunca pisca durante a emboscada no Vietnã o inimigo nunca é visto vendo esse trecho muitos veteranos no Vietnã confirmaram que o bagulho era assim mesmo que essa é uma das sequências mais precisas do cinema sobre essa guerra porque era tudo muito repentino e quase nunca sabiam de onde os vietnamitas estavam atirando quando o Forrest passa a jogar futebol americano tá todo mundo bem surgismundo menos ele o uniforme do homem tá impecável por quê? porque ele é tão ligeiro que nunca tem um filho de Deus que consiga derrubar quando o Gump liga pra relatar o roubo de Watergate o segurança que atende o telefone diz pois esse era o verdadeiro guarda de plantão daquela noite e foi ele quem descobriu o arrombamento no sábado 17 de junho de 1972 inspirações aquele plano do Forrest Garoto esperando a mãe convencer o diretor a matricular ele na escola foi inspirado na pintura Garota com o Olho Roxo de Norman Rockwell mais tarde quando Jenny joga pedras na casa onde nasceu e cai no chão chorando esse plano faz alusão a pintura Christina's World de Andrew Wilde Forrest atravessa uma rua de Nova York com o tenente Dan quando esse se irrita com o taxista e reclama essa é uma referência a uma cena de Perdidos na Noite na qual Dustin Hoffman mandou essa exata fala a sequência da corrida pelos Estados Unidos foi inspirada em Louis Michael Figueroa que em 1982 aos 16 anos correu de Nova Jersey a São Francisco para arrecadar fundos para a sociedade americana de câncer tem uns segredinhos escondidos aqui quem notou esses aqui hein Gump conta que o tenente Dan teve antepassados que morreram em todas as guerras americanas e aí a gente vê os homens desabando nas Guerra Revolucionária que aconteceu de 1775 a 1783 Guerra Civil Americana de 1861 a 1865 Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 e Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 quando Forrest discursa para o público sobre a Guerra do Vietnã o plugue do microfone é desligado e ninguém escuta o que ele falou mas segundo Tom Hanks ele teria dito quando as pessoas vão para o Vietnã às vezes elas voltam para casa sem pernas às vezes elas não voltam isso é uma coisa ruim e é tudo que eu tenho a dizer sobre isso pouco antes do Forrest conhecer o Bacurim Jenny mostra um álbum de recortes de jornais num deles diz dançarina noturna diz que era amante secreta de Forrest Gump implicando que ela foi quem falou com o National Enquirer enquanto trabalhava num clube de strip nas fotos posadas Forrest sempre sai com os olhos fechados quem nunca né para tirar uma boa foto do indivíduo só pegando ele desprevenido aí sim ele sai bonitinho agora sobre o elenco Tom Hanks teve alguns dublês ao longo do filme mas nas cenas de corrida o irmão mais novo dele Jim Hanks foi quem gravou os takes mais distantes porque só ele sabia imitar aquele passo típico do Tom Hanks além de se parecer com o homem né Michael T. Williamson o buba relatou que depois desse filme ele recebeu alguns convites para papéis em comédia só para ser rejeitado quando descobriam que seus lábios não eram grandes daquele jeito o tenente Dan diz que quando Forrest for um capitão de barco de camarão ele vai ser um astronauta dentro do filme ele passa a usar pernas mecânicas feitas de titânio material usado em viagens espaciais joia o filme fechou a piadinha ali mas fora do filme no ano seguinte os atores Gary Sinise e Tom Hanks interpretariam astronautas no filme Apolo 13 coincidência? não? eles já estavam fazendo o filme? já tinham recebido o roteiro? não sei em meados dos anos 2000 Gary Sinise cofundou uma banda de rock chamada The Lieutenant Dan Band a banda frequentemente toca em eventos relacionados a causas de veteranos inclusive ele também criou uma instituição de caridade para ajudar vítimas de guerra e veteranos feridos em combate Forrest Gump o contador de histórias estreou nos cinemas oficialmente em 6 de julho de 1994 no Brasilis o filme só chegou no fim do ano em 7 de dezembro com um orçamento de 55 milhões de dólares o sucesso com o público garantiu 678 milhões nas bilhetérias mundiais quem se deu bem nisso foi o Tom Hanks que optou por não receber cachê mas por um percentual de bilheteria desse jeito acabou levando para casa 40 milhões de dólares e sua segunda estatueta do careca dourado seguida é porque ele tinha vencido no ano anterior por Filadélfia falando nisso ao todo Forrest Gump conquistou três indicações ator coadjuvante para Gary Sinise fotografia direção de arte efeitos sonoros mixagem de som trilha sonora e maquiagem tendo inclusive vencido em seis categorias filme direção roteiro adaptado montagem efeitos visuais e ator para Tom Hanks após tanto sucesso o Bubba Gump virou uma rede de restaurante temático real especializada em camarão e essa é minha reação enquanto eu assisto essa maravilha de filme então é isso mais um super e isso é tudo que eu tenho a dizer sobre isso tchau